BALCONY TV BALCONY TV BALCONY TV Coisa é sorte, pessoa é norte Coisa é sem morte, pessoa tem corte e sangue Eu também já me enganei pensando que as pessoas são coisas também Eu também já me enganei pensando que as pessoas são coisas também Quem vai além de tudo, descoisifica o mundo Aprende coisas das pessoas que eu não sei Quem vai além de tudo, descoisifica o mundo Aprende coisas das pessoas que eu não sei Coisa é dor, pessoa é amor, coisa tem cor, pessoa calor esquentei Coisa passou, pessoa ficou, coisa gravou, pessoa cantou, escutei Eu também já me enganei pensando que as pessoas são coisas também Eu também já me enganei pensando que as pessoas são coisas também Quem vai além de tudo, descoisifica o mundo Aprende coisas das pessoas que eu não sei Quem vai além de tudo, descoisifica o mundo Aprende coisas das pessoas que eu não sei Ensina coisas das pessoas que eu não sei Aprende coisas das pessoas Uh! É isso aí Muito bacana, Erivelto Muito obrigado Eu já fiz esse erro também Todos nós Pessoas não são coisas não, né? Mas às vezes a gente trata e às vezes a gente é tratado Mas tudo é um aprendizado, tudo é um caminho Tudo é caminho E fala sobre seu carreiro Seu carreira Bem, estou com esse CD, que é o Gnomad Que é o meu primeiro CD autoral Com o livro, o Baiocca, que é um livro de poesia Esse é o segundo, o primeiro é o Clicar E está com muita coisa aí para acontecer ainda Shows, um novo livro Um poeta, rock, cantador não pode parar E todos os dados onde você pode comprar CD ou comprar livros está embaixo da tela Exato, o site, o Facebook E você fala para mim, você é roqueiro? Como é que é? Olha, eu penso que eu sou a ponte entre o Caipiro, o Tonico Tinoco e o Bob Dylan E um pouco do Van Morrison para humanizar essa terra Está puxando o saco dos irlandeses agora Van Morrison merece, você merece Ele merece mesmo Fantástico Erivelto, muito obrigado Eu que agradeço Como nós sempre acabamos Ou acho que uma coisa antes Aqui em cima, no cantinho, você tem a palavra login Logo nós voltamos ao site em português Mas por enquanto você vai ter que mergulhar no inglês um pouco Mas você faz a login e volta para a Erivelto Volta para algumas das outras músicas que já aparecem na Balcony TV aqui em Belo Horizonte Nós precisamos de seu apoio Vamos que vamos Quem sabe que você um dia vai ser sentado aqui cantando E como nós sempre acabamos Minas não tem mar, mas temos música de boa qualidade É isso aí, paz e bem a todos Valeu Obrigado 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 Obrigado